Eu vou lá te sorrir, vou cantar que nos meus restos O Brasil, São Mago e da Bandeira, imagina o Brasil O meu nome é aqui, nosso Senhor, o Brasil Pra mim, pra mim, assim é o meu Ó, a minha torcida do passado Tirou a enfrenta do Senado Mota o encontro com o mar O Brasil, Amém Deixa, cantar de novo pro ator A ver em fora do passado Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelo salões da nação O seu destino regalava O Brasil, Amém Pra mim, pra mim, assim é o meu O Brasil, Amém O Brasil, São Mago e da Bandeira O Brasil, Amém A reina no povo O Brasil, Amém Ano Pelo Amém A CIDADE NO BRASIL